Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que eu fraco sou eu Mas vou lhe dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Que sabe que eu fraco sou eu, sabe que eu fraco sou eu Que te amava todo dia, que te amava todo dia Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Alô meu parceiro Luiz Carlos, LC Elétrica E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Apenas diferente, seu Jeff Silva Em nome de Mercadão das Carnes Falou meu parceiro Maelson e família Você é a melhor da região Falou meu parceiro Marcelo, aquele abraço Tamo junto, hein Se é o Jeff Silva Chama, chama Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Marcel D.F. Silva Se é sucesso A gente toca Tem que respeitar esse repertório Chama Chama Alô, Luciano e Amália Aquele abraço, hein Obrigado pelo carinho Porró pra ser bom Tem que ser no interior A bota vai chamando E a poeira levantou As mina tudo doida Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós voltando pra adorar Porró pra ser bom Tem que ser no interior A bota vai chamando E a poeira levantou As mina tudo doida Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós voltando pra adorar Eru, eru, eru O povo gosta é do piseiro Eru, eru, eru O povo gosta é do piseiro Eru, eru, eru O povo gosta é do piseiro Poeira levantando Respeito dos roteiros Eru, eru, eru O povo gosta é do piseiro Eru, eru, eru O povo gosta é do piseiro Eru, eru, eru O povo gosta é do piseiro Eru, eru, eru O povo gosta é do piseiro Eru, eru, eru O povo gosta é do piseiro Eru, eru, eru O povo gosta é do piseiro Eru, 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 eru O povo gosta é do piseiro Eru, 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 eru Respeito dos roteiros Salve, eru, eru Salve a Fisilva Eru, eru O melhor do piseiro Tem que respeitar Tem que respeitar Balança, filha Balança Céu de Fisilva Céu de Fisilva Ninguém Ninguém quer amar Tá bom Do jeito que tá Seu coração Tá machucado Demais Não acredita No amor Só te peço Tenta mais uma vez Amor me faz Esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Te fazer feliz Alô parceiro Gilberto Suégua campeã das vaquejadas A cigana Aquele abraço hein Vamo junto Meu coração Meu coração Tá machucado Demais Não acredita No amor Só te peço Tenta mais uma vez Amor me faz Esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo Que eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Te fazer feliz Tanto apanhar seu coração Pedro não ama mais ninguém É Não amolece Não amolece esse peito Meu bem Me dá uma chance Pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Te fazer feliz Ei, tá sentimento Céu de apiciva, rapaz Céu sucesso A vitória Vitória Ei, brother Cê vai enrolar ela Até quando Tem sorte Que ela não viu Que só ela Que tá amando Só te falo Que tem gente Aí sozinha Que daria tudo Pra ter isso tudo Você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Ê, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar ou do meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência ou do meu amor Que coincidência ou do meu amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um outro e um amor Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir Diz amor Tenta o meu amor Tenta o meu amor Por favor Se não servir Se não servir Cê joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes de desistir Mas antes disso Pra voar O beijo meu Que coincidência ou do meu amor Um outro e um amor Um outro e um amor Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Mas tem uma opção melhor E antes de desistir Diz amor Tenta o meu amor Tenta o meu amor Por favor Se não servir Cê joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova Um beijo meu E antes de desistir Diz amor Tenta o meu amor Tenta o meu amor Se não servir Cê joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Prova um beijo meu Tenta o meu amor Tenta a galera deixando alegria Tamo junto Que é que Silva Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convida as menina Pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convida as menina Pra quicar o rabetão Preste atenção novinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha No que eu vou falar Quica, 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 quica Vai com o bumbu no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Vai com o bumbu no chão Quica, quica, quica Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana Vou ligar o paredão Preste atenção novinha Preste atenção novinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha No que eu vou falar Quica, quica, quica Vai com o bumbu no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Puxa o batidão Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me disse o meu corre Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me disse como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Sucesso aí, sua rodada Fique respeitado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Quando vi me deslumbrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Mora em mansão com visão pra beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mora em mansão com visão pra beira-mar Mora em mansão com visão pra beira-mar Meu parceiro Fábio E toda a galera de Lagoa de Taenga Tamo junto É nóis Só o Jack Silva Mas tá rolando um comentário Que ela tava me chamando pra gente Se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o Jack aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer Todo jeito que eu me amarro de guardo Eu jogo rabo, sequência te fauna sequência te babo Eu jogo rabo, sequência te dama Eu jogo rabo, sequência te pra bu Для Eu jogo rabo Alô meu parceiro Muzinho Pouco Se a pega é diferente que é possível, rapaz Se é pra tocar no pai, não Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui, o mago, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelando a mão dele no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma Eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma Eu jogo rabo, sequenciado, toma Eu jogo rabo, sequenciado, toma Alô meu parceiro, Nelson Lima Aquele abraço, hein? Tamo junto! Alô meu parceiro, Geraldo Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te exercer Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando der saudade e for dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim E com ou sem mim Alô, Emerson, assistência técnica Agora de cara nova Em nome de Nova Informática Aquele abraço, hein? Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar? Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando der saudade e for dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim E com ou sem mim E com ou sem mim E com ou sem mim Com ou sem mim Meu parceiro Rubens Cardoso Aquele abraço, hein? Vamo junto E aí, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu mesmo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra ir na cama Então pra que tu se engana? Meu parceiro Felipe Vitória Imóveis Filho abraço, hein? Tamo junto O melhor corretor Alô, Rafael Guimarães Filho abraço